Olá meus queridos seguidores, hoje eu vim trazer esse novo bloqueio que as pessoas estão tomando no Instagram Então eu estou trazendo esse vídeo para você ficar atento e saber como que resolve esse problema que muitas pessoas podem estar perdendo sua conta por conta de notificação Isso é uma das notificações que o Instagram acaba colocando na sua conta para te alertar das regras e deletrizes que tem na plataforma, principalmente para contas novas Cortando esse vídeo aqui rapidinho, se você ainda não se inscreveu, aperta o botão de se inscrever e deixe o like no vídeo aqui, deixe o seu like E voltando aqui para explicar desse bloqueio e como resolver Aqui está escrito, você não pode seguir nenhuma conta até 3 dias A atividade da sua conta talvez não siga nossa diretriz da comunidade Aqui mesmo já está explicando que você não vai conseguir mais seguir as contas do Instagram durante 3 dias E como você vai fazer o procedimento para não ficar com problemas futuramente E lembrando, essa prática também vai servir para você que está há mais de 3 dias no Instagram e a conta não voltou, você está tentando seguir e não conseguiu Então você vai fazer esse procedimento e aguardar mais 24 horas E eu tenho certeza que você vai voltar nesse vídeo aqui para agradecer e falar que deu certo, que resolveu o seu problema no Instagram Então vamos fazer um passo a passo para você estar resolvendo esse procedimento Tanto você agora que tomou esse bloqueio, tanto você que já passou desses 3 dias aí A primeira coisa que você vai fazer é abrir o Instagram Depois que você abrir, você minimiza ele, volta aqui, deixa o Instagram aberto e entra nas configurações do seu celular Vai procurar por aplicativo, cada celular é diferente O meu já está dentro do aplicativo Você vai procurar o Instagram, resumindo aqui Vai procurar o Instagram, vai aparecer aberto aqui Você força a parada, procura a forçada de parada do seu Instagram Depois vem aqui, amarzenamento e cachê Você vem e limpa o cachê, só o cachê E para você que é de iPhone, você não vai conseguir fazer esse procedimento O que você vai fazer? Você vai ter que ir lá na sua loja Vai excluir o seu Instagram e depois baixar novamente Lógico que você tem que saber a sua senha para poder entrar novamente Porque tem gente que exclui e não lembra a senha Então você faz esse procedimento aí E aqui no Instagram, vem aqui nos 3 pontinhos aqui Depois configurações e privacidade Desce tudo, desce tudo, desce tudo lá embaixo Você vai procurar por ajuda Aperta ajuda Depois aqui, relatar um problema Depois nessa parte aqui, relatar problema sem agitar Você vai ter que escrever a mensagem para o Instagram do que está acontecendo Vai apertar incluir e continuar Fecha essa imagem aqui, aperta no X Depois você vai apertar em carregar Vai procurar o print Logicamente você tem que tirar o print lá do problema Que é essa imagem aqui Vocês vão tirar um print dessa imagem E colocar aqui, já carreguei E aqui você vai explicar Vai colocar aqui Não estou conseguindo seguir ninguém no Instagram Estou bloqueado e não sabia do motivo Aí pronto, você vai estar enviando esse bloqueio aqui nessa parte E pronto, e vai aguardar durante esses 3 dias Se passou os 3 dias, é só fazer isso novamente E esperar mais 24 horas que a sua conta vai voltar Cortando esse vídeo aqui rapidinho Se você ainda não se inscreveu Aperta o botão de se inscrever aí E deixe o like no vídeo aqui Deixe o seu like e se inscreva aí no meu canal Para acompanhar as demais dicas E lembrando, não saia seguindo várias pessoas no Instagram Uma conta mais velha até consegue seguir bastante pessoas Parar de seguir pessoas no Instagram Porém, conta nova não tem essa prioridade Acaba seguindo um certo número muito baixo E acaba tomando esse desbloqueio E eu falo isso para você tomar cuidado Porque senão você vai perder a sua conta do Instagram Aí fica chato Tem que fazer uma nova conta Tem pessoas que não conseguem mais usar o e-mail Não conseguem mais usar o telefone E fica com essa dificuldade de criar uma nova conta no Instagram Por isso que eu estou te orientando Para vocês saberem da regra eletriz da plataforma do Instagram Galera, dúvidas deixem aí nos comentários desse vídeo aí Esse vídeo que eu creio que você já se inscreveu aí Já deixou o like, dúvidas como eu falei Deixem nos comentários e até a próxima Fui!